A Autoridade Local Suku Sagadate preocupa o povo Lau-Aindog para o tratamento e o posto de saúde. Se fiz o suco de sagadate, posto administrativo Laga, município Baucau, Aureliano De Jesus informa que o setor de saúde continua a preocupação com o povo e o suco de sagadate. O problema é que a Autoridade Suku está pedindo com o posto administrativo Laga, município Baucau, e o plano. Estancem no centro-soódeo de Precis λistr. A Autoridade-se de tuto排abunya estava preparada No município Baucau a Universitat Agriforme A melhor parte, a maior parte, nos municípios baucu trabajando. Parteira, posto administrativo Sagadati, Julieta Gama, informa, posto saúde Sagadati continua a funcionar onde foi atendimento saúde para Inang e Sinrua no ralo tratamento para o povo. Posto saúde Sagadati atende para a população aldeia Abuti, Sirebuu, Naafa, Alasafa, Auraba, Ulabuti, Samagia, Selegua, Onebu, Beluali, Nolasula. Manuel Guzmão, Escosveira, RTL.